O material genético é um produto como qualquer outro. Na pobreza das favelas, as jovens mães oferecem seus recém-nascidos para a coleta de células-tronco. A Blackwood destabiliza isso. Temos que dar um fim a essa miséria. Devemos eliminar a minha... A porta, a porta! O tratado mostra uma grande presença da Blackwood na área. A intenção de eliminar o maior número de forças do CIS que puder. Granada! Isso é a era, vambora! A porta, a porta! A porta, a porta! Arteleiro blindado avançado. Ataque! Arteleiro blindado avançado! O arteleiro blindado é vulnerável pelas costas. Atenção de morto avançado! Merda! Estou sem munição! Atenção de mortos avançados! Vem ali! Contato! Contato! Contato!